A OTAN é para manter a União Soviética fora. Os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out. Keep the Americans in, the Germans down. Esta é a, vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada.